Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia prezadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, como todos vocês sabem, pra mim, sempre é um prazer muito grande poder receber vocês aqui nas nossas transmissões, né? A Rede da Resistência, cada dia que passa, se fortalece ainda mais, se consolida, como esse espaço importantíssimo de informação, de formação, né? E tudo isso, gente, nos proporciona uma ferramenta indispensável, indispensável, diante desse momento que o país está vivendo agora. Eu vou falar, Vande, sobre auxílio emergencial, eu vou falar sobre vacina, mediador, aterocides, vou falar sobre todos esses pontos, sobre todos esses temas que estão aí hoje, né? Nos desafiando a dar respostas, né? Mas antes eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre, sobre esse momento que o Brasil está vivendo, né? Eu lamento, gente, lamento, né? Iniciar esse bate-papo, dizendo pra vocês que talvez, talvez, nenhum de nós tenha vivido uma situação semelhante a essa situação que nós estamos vivendo hoje e, ao que tudo indica, ao que tudo indica, irá se agravar muito no decorrer dos próximos dias. Eu tenho falado muito com especialistas, tenho falado muito com médicos, com prefeitos, com governadores, com ex-ministros da saúde. E todos, gente, todos, sem exceção, repetem uma mesma, né? Uma mesma narrativa. O Brasil hoje, gente, o Brasil hoje, infelizmente, Jordão, já é, né? O novo epicentro da doença a nível mundial. Ontem, nós ultrapassamos os Estados Unidos em número de óbitos. Voltamos a ser o primeiro lugar do mundo em número de óbitos. Bom dia, Benedita Costa. aqui na Bahia, toque de recolher até o final do mês de março. Bom dia, Ubaldo, São Paulo, né? Bom dia, qual é que o grande, o grande problema, gente, que Leonor, falando sobre a nossa live ontem com o doutor Lobato, né? Qual é o grande problema que nós, que nós nos deparamos, né? E que nós vamos ter que tomar uma decisão sobre ele. Não adianta eu ficar repetindo, repetindo, repetindo isso, nós temos que tomar uma decisão, né? Vários países do mundo enfrentaram momentos críticos, momentos agudos da pandemia. E vocês sabem disso, né? No entanto, esses países conseguiram conter a propagação, contê-los, o aumento do número de casos, o aumento do número de internações hospitalares, o aumento do número de mortes, agindo com contundência, agindo com determinação. Bom dia, Eloir, como é que vai, Eloir? Fazia horas que não tinha notícia tua, tudo bem? Qual é o problema, gente, nosso? Qual é a Doralino, grande Doralino Rosa, Santa Cruz do Sul? Qual é a grande contradição que, nossa, Paulo Wolff? É que, diferente dos outros países, nós temos um governo que trabalha contra a doença, ou melhor, que trabalha contra nós, nós temos um governo que trabalha contra nós, nós temos um governo que insiste em não adotar nenhuma medida não adotar nenhuma medida que possa, de alguma maneira, permitir, Teia, que nós possamos reduzir a propagação da doença, as internações hospitalares e o número de mortos. Eu não sei, gente, eu não sei de nenhuma outra situação no mundo, eu não sei, Fernando Moraes, de nenhum caso no mundo aonde a propagação do vírus tenha cessado sem que alguma coisa concreta, objetiva, efetivamente, tenha sido feita. Eu vejo as notícias aqui do GU, notícias do GU, São Paulo, 468 óbitos num dia, 468 óbitos num dia. Nelton, tem que falar desgoverno, é isso mesmo, esse desgoverno. Rio Grande do Sul, 100% dos leitos de UTI lotados. Santa Catarina, 30, pelo menos 35 pacientes morreram esperando leitos de UTI. Morreram sem conseguir a internação. Pacientes de Santa Catarina estão sendo transferidos para o Espírito Santo, pelo menos 16 pacientes de Santa Catarina estão sendo transferidos para o Espírito Santo, Nilda Aquino. Então, companheiros e companheiras, vejam bem, é, se nós não fizermos uma paralisação, e aqui, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, ninguém é a favor de paralisação, ninguém gosta de paralisação, ninguém gostaria de ter que paralisar, mas ou nós vamos fazer uma ação para valer de paralisação, já, já. Cada dia que passa, a situação se agrava e fica mais difícil de retomar o controle inércio. ou nós vamos fazer agora, inércio, uma ação, e não adianta ser uma ação isolada de uma cidade, não adianta ser uma situação de um Estado, tem que ser uma ação nacional. eu vi manifestação de governadores, não adianta, às vezes, um governador faz todo o esforço, uma cidade faz todo o esforço, mas se não há uma redução na circulação de pessoas, fica muito difícil de conter a propagação da doença, ou a gente faz isso, gente. ou nós vamos assistir um março, um março diferente de tudo aquilo que a gente viveu até hoje. Não quero usar palavras alarmistas, não quero usar palavras, né, que tenham por objetivo cheirar pânico, longe de mim, longe de mim, eu não tenho essa característica, na grande maioria das regiões, na grande maioria dos Estados, na grande maioria das cidades do Brasil, a doença, ela ganhou ritmo, ganhou intensidade em março do ano passado, em março do ano passado. Nós estamos chegando, portanto, na maioria dos Estados, na maioria das cidades, há um ano, há um ano da doença. Eu me recordo que, como muitos de vocês aqui sabem, eu faço aniversário dia 19 de março, dia 19 de março, Fátima, que é dia de São José, né, padroeiro do Ceará, padroeiro do sertanejo, né, dia de São José, dia 19 de março. E eu me recordo que no dia 19 de março do ano passado, na grande maioria das cidades do Brasil, nós já estávamos, né, numa situação delicada, numa situação crítica. Mas esse delicado, esse crítico do ano passado, é muito longe, muito longe daquilo que nós estamos vivendo hoje, gente. A situação hoje é muito mais grave. É muito mais grave, Lucila. Eu não sei, Lucila, essa informação de que o governo teria comprado Viagra, o dinheiro de ser da saúde, eu não sei se é verdade. Eu até vou checar, né. Eu vou checar essa informação, que se ela é verdadeira ou não, né. Fátima diz que o pai dela é devota de São José, minha amiga Fátima Leonardo, né. O que que pode ser feito nesse momento? Quais são as medidas que podem ser adotadas? Primeiro, reduzir ao máximo a circulação das pessoas. mas não adianta fazer, é, 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 fazer o que está sendo feito em alguma cidade, que são essas paralisações de faz de conta, gente. Não adianta fazer, Antônio Carlos Brandão, bom dia, Brandãozinho. Não adianta fazer paralisação de faz de conta. Na minha modesta opinião, gente, na minha modesta opinião, né, é, é, é difícil você falar de paralisação pra valer, quando nós temos centenas de milhares de trabalhadores e de trabalhadoras que todos os dias se deslocam pro trabalho com ônibus locados, lotados na Araujucá. Os trabalhadores, as trabalhadoras, né, da indústria brasileira e boa parte das atividades econômicas do país, eles se deslocam pro trabalho de ônibus, ônibus superlotados. Porque se não é possível que a gente diga, olha, nós vamos paralisar, nós vamos parar, mas vocês, trabalhadores e trabalhadoras, vocês não vão parar, vocês vão continuar, vocês vão pro trabalho de ônibus, né. Então, eu acho que, eu vou repetir pra vocês, Leila, não é uma questão de querer ou não querer, gostar ou não gostar, ou nós vamos fazer uma paralisação de verdade, de verdade no país, ou daqui a quinze dias, talvez não adiante mais. Talvez daqui a quinze dias, Leila Rocha, as medidas que nós teremos que adotar, elas sejam ainda mais radicais. Ou a gente toma uma medida, enquanto ainda pode ser feita pelas autoridades, ou essas medidas serão impostas pela própria vida, em função da perda do controle. Lisane Codem, Lisane Codem. Me digam a cidade, me digam a cidade, Maria Conceição falou a palavra certa, não tem um comando unificado no país. Me digam a cidade da onde vocês, da onde vocês acompanham a nossa transmissão, como é que tá chegando a qualidade do áudio, como é que tá chegando a qualidade do vídeo. Se você quiser enviar um superchat pra você colocar o seu comentário em destaque, pra que todo mundo possa ler o seu comentário, envia pra mim o superchat. Se você ainda não está inscrito no grupo do canal, se inscreva no grupo do canal. A Leonor trazendo ônibus, três, metrôs, tudo lotado em São Paulo. Tudo lotado em São Paulo. Eu acho que a primeira medida é essa, nós precisamos de uma ação nacional unificada, unificada, de paralisação. O país para, pelo menos, 15 dias, para 15 dias, ou nós vamos nos encaminhar, Sando Regina, para uma tragédia sanitária, para uma tragédia sanitária. E essa paralisação precisa acontecer já. Essa paralisação precisa acontecer agora. Em segundo lugar, é preciso que o plano nacional de vacinação seja colocado em prática, gente. O governo Bolsonaro se tornou um empecilho. O governo Bolsonaro se tornou um empecilho para que o país possa ter um plano de vacinação. Um transtorno. O Bolsonaro não quer, não quer a vacina. O Bolsonaro, ele tem uma visão absolutamente sociopata, sociopata. Ele não quer que as prefeituras possam comprar vacina, que os governos estaduais possam comprar vacina. Porque ele quer ter a paternidade. Ele não quer que o governador, ele não quer que o prefeito, ele não está preocupado se o cidadão, se a cidadã vai ter vacina ou não. Ele não quer criar uma onda, uma ideia de que ele foi o incompetente, ele é o incompetente e que alguns estados e alguns governadores, alguns prefeitos, por conta da sua iniciativa, da sua determinação, da sua ousadia, resolveu o problema da vacina que ele não conseguiu resolver. Ele acha que isso é uma desmoralização para ele, é uma desmoralização para o Pazuello, não é? Então ele não quer. Ele não quer. E o Brasil precisa, imediatamente, de vacina para todos, vacina para todos já. Terceira questão. Terceira questão. Nós precisamos aprovar imediatamente, gente, imediatamente. Eu estou recebendo aqui muitas mensagens, muitas mensagens, todas elas só dizem, não tem lotado, não tem lotada, não é? Ó, o Silvio Barbosa, ele é solteiro, não tem lotada, não tem lotada. A terceira questão, Marco Antônio Rebelato, é o que eu vou falar aqui agora. Quer dizer, nós precisamos aprovar ótimo, hoje, nós precisamos aprovar hoje, amanhã, no máximo, no Congresso Nacional, nós precisamos aprovar uma medida de prorrogação do auxílio emergencial. nós precisamos aprovar, porque não há como as pessoas ficarem em casa sem renda. Não há como as pessoas enfrentarem, enfrentarem a pandemia sem renda. Então, nós precisamos hoje, hoje, aprovar a prorrogação do auxílio emergencial. São essas três medidas, gente. São essas três medidas. Vacina já, vacina já, aprovação do auxílio emergencial e uma ação nacional, uma ação nacional de paralisação das atividades. são essas três questões. São essas três questões. Ou a gente resolve essas questões já, já, ou nós vamos assistir no mês de março a mais grave crise sanitária, a mais grave tragédia sanitária da história desse país, desse país. E aí, gente, não é preciso ser médico, não é preciso ser nenhum especialista, é só olhar os gráficos. É só olhar os gráficos. Nos últimos dez dias, nos últimos sete dias, praticamente todas as cidades, em todas as regiões, teve um crescimento acelerado do número de internações hospitalares e de internações nas UTIs. não há nada que indique, não há nada que indique que nos próximos 15 dias essa curva, essa curva vai, vai, vai reduzir. Não há nada que nos indique, nos próximos 15 dias, essa curva do número de internações hospitalares, do número de novos casos e do número de internações em UTI, vai reduzir. Portanto, se o que aconteceu nas últimas, a última semana levou a uma superlotação dos leitos hospitalares e das UTIs, é evidente que o que projeta para a próxima semana é um ritmo acelerado de casos e de contágios sem capacidade de absorção pelo sistema, pelo sistema hospitalar. Pelo sistema hospitalar. O que aconteceu em Santa Catarina ontem, gente? O que aconteceu em Santa Catarina ontem? Nós tivemos 35, 35 pessoas que morreram, 35 pessoas já confirmadas em Santa Catarina, sem conseguir o atendimento no leito da UTI. Morreram esperando. Esperando. Só que o que que acontece? Na medida que você não tem leito na UTI e é uma fila de espera, essas pessoas que estão na fila de espera, elas lotam os leitos de emergência de todas as unidades, dos hospitais, das UPAs, dos postos de saúde. E por consequência, aquelas pessoas que precisam ir para a emergência, não tem para onde ir. Então, todo o sistema começa a entrar em colapso. Ontem, no Rio Grande do Sul, nós chegamos a 100%, a 100% de lotação dos leitos de UTI no Estado. Mas nós não estamos falando só dos leitos de UTI de Covid. Nós estamos falando dos leitos de UTI no geral. Quando chega nesse ponto, quando chega nesse ponto, se uma pessoa tiver um AVC, se uma pessoa sofreu um acidente no trânsito, se uma pessoa tiver um infarte, hoje, em muitas cidades do Brasil, hoje, essa pessoa não tem aonde ser atendida. Essa é a triste realidade, essa pessoa não tem aonde ser atendida. Ontem, eu fiz uma live importante com o doutor Lobato. O doutor Lobato é o médico da Universidade Federal de Santa Maria, que foi uma live muito esclarecedora, muito esclarecedora. E eu perguntei para o doutor Lobato ontem, eu perguntei para o doutor Lobato ontem, se essa explosão de novos casos que nós estamos assistindo no Brasil, já revela a presença dessa chamada nova cepa, essa variação, essa variante da doença. Se essa explosão de novos casos que nós estamos assistindo no Brasil, essa velocidade mais agressiva da contaminação das internações, ela já revela a presença da chamada nova cepa. O doutor Lobato me respondeu de maneira muito qualificada, que na grande maioria das cidades do Brasil, nós não temos a possibilidade do mapeamento genético rápida, que nos permita saber se já é a nova cepa. Tem alguns lugares do Brasil que já tem uma testagem melhor sobre isso. Eu vi que São Paulo já tem a comprovação da presença dessa nova cepa, eu já vi que Porto Alegre identificou a transmissão comunitária dessa nova cepa, mas que a maioria das cidades do Brasil, esse esse mapeamento genético, para poder identificar se é ou não a nova cepa, ela não tem condições técnicas, né? Até pelo desinvestimento desse efeito. Mas, mas, pelas características, pelas características da mudança do perfil das pessoas internadas, pela velocidade em que os casos estão se agravando, há uma uma enorme tendência, uma forte, são fortes os indícios de que, de fato, é, é a presença da chamada nova cepa, né? Araraquara, gente, Araraquara é um bom exemplo, Araraquara durante todo o ano passado, durante todo o ano passado, Araraquara teve um óbito, um óbito de pessoas de menos de 40 anos, Lucila, um óbito. Só esse ano, até segunda-feira, até segunda-feira, já ocorreram nove óbitos em Araraquara, nove óbitos de pessoas com menos de 40 anos. durante todo o ano passado, teve um caso, né? Em dois meses desse ano, já tem nove, já tinha nove óbitos até segunda-feira. Então, isso revela o que? Uma mudança do perfil. No primeiro momento, eram pessoas de mais idade e que acabavam indo a óbito aquelas que tinham alguma comorbidade. Esse, esse quadro, esse desenho da primeira leva, se alterou completamente. Se alterou totalmente. Então, essa chamada nova cepa, ela é muito mais agressiva. Ela é muito mais rápida, ela é muito mais violenta, tanto do ponto de vista da sua capacidade de contágio, de transmissão, né? É possível, Mirani Rodrigues, com a subnotificação, tem muito mais mortes que o anunciado. É possível? É possível que nós tenhamos um, ainda o alto índice de de subnotificação, professora Naura Fontana. Quem ainda não deu like, por favor, deu like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Informem a cidade, da onde vocês estão falando. Eu estou aqui iniciando mais um bate-papo com vocês, trazendo informações, né? E análises sobre esse momento que nós estamos vivendo no país, de agravamento, né? Da crise sanitária. E o Bolsonaro deu uma declaração. O Bolsonaro deu uma declaração dizendo que ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. E ele não não é de responsabilidade dele. O problema é o seguinte, né, gente? O problema é o seguinte, eu já vou falar sobre isso. Aqui no YouTube, gente. Aqui no YouTube, colocando o link aqui, o link. Pra quem quiser quem quiser se inscrever quem quiser se inscrever, Ana Paula, como membro, né, integrar o nosso grupo do canal. Nós fizemos uma primeira reunião aí do grupo do canal, vamos fazer outra. logo, logo. Você que quiser ser membro do grupo do canal da resistência, se inscreva. Essa declaração do Bolsonaro, ela é reveladora do desprezo que ele tem pelo povo brasileiro. Por uma razão muito simples. se você chegar na Alemanha, a primeira ministra, Angela Merkel, ela vai dizer, o país está vivendo uma tragédia sanitária. Eu sou a primeira ministra, eu sou a chefe do governo. Cabe a minha maior responsabilidade em propor soluções e cuidar da vida do meu povo. Isso é o que a primeira ministra da Alemanha vai dizer. se você chegar nos Estados Unidos, o John Biden vai dizer, olha, eu assumi agora, eu sou o presidente da República, mas, Gilberto Portela, a responsabilidade maior em cuidar da vida do povo é minha, eu sou o presidente eleito. Se tu chegar no Japão, tu vai ouvir a mesma coisa. Se tu chegar na Argentina, tu vai ouvir a mesma coisa. em qualquer lugar do mundo que nós chegarmos hoje, o chefe de Estado puxa para si a responsabilidade. Traz para si a responsabilidade como estadista e diz, é a hora de nós cuidar do nosso povo, é a hora de nós cuidar da nossa gente. E cabe a mim, como chefe de Estado, como presidente da República, dar exemplos. Permitir que o país possa atravessar essa tormenta. Agora, enquanto no mundo inteiro, enquanto no mundo inteiro, nós assistimos líderes políticos, chefes de Estado que dizem isso, no Brasil, no Brasil, a gente ouve exatamente o contrário. A gente ouve o presidente da República que diz, eu não tenho nada que ver com isso, afinal de contas, eu não sou coveiro. O que diz o Bolsonaro? Eu não tenho nada que ver com isso, eu sou coveiro. Ah, está morrendo gente? Eu não sou coveiro. Gente morre todos os dias. É a imprensa que fica fazendo barulho. Não é responsabilidade do governo pensar em vacina. Não é responsabilidade do governo se preocupar com seringa. Não é responsabilidade. Mas é responsabilidade do governo para o que, então? Se diante de uma pandemia, se diante de uma pandemia, dessa natureza, dessa proporção, o presidente da República insiste na ideia de que não é responsabilidade dele, que não é problema dele. Eu pergunto a vocês, é responsabilidade de quem? É problema de quem? E claro que é dele. E mais do que isso, mais do que isso, o problema do Bolsonaro não é só a omissão. Se fosse só a omissão, se ele ficasse, se o Bolsonaro ficasse, só o Bolsonaro ficar quieto, se ele ficasse quieto, ele já daria um grande, uma grande ajuda ao país. Se o Bolsonaro calasse a boca, não abrisse aquela latrina, não abrisse aquela fossa, ele já dava uma grande ajuda ao país. Mas o problema não é que o Bolsonaro não ajuda, o Bolsonaro atrapalha. O Bolsonaro, cada vez que abre a boca, ele abre a boca para estimular as pessoas, a desprezar a gravidade da doença, a desconsiderar a gravidade da doença, a desestimular as pessoas a ignorarem. Para que usa máscara? Máscara não serve para nada, máscara é da dor de cabeça, isolamento social, isso é uma bobagem. Ora, isolamento social, isso é uma coisa de marica. Nós temos que enfrentar essa doença de peito aberto. esse é o discurso do Bolsonaro. Um discurso que estimula a população. É por isso que o povo está morrendo. É por isso que os trabalhadores e trabalhadoras de saúde estão morrendo. Eu tenho pena, gente, eu tenho pena dessas famílias que estão perdendo os seus filhos, estão perdendo as suas filhas e que muitas dessas famílias acabaram votando nessa figura patética, nessa figura perversa. Muitas dessas famílias, muitas dessas famílias são famílias de pessoas que votaram no Bolsonaro, que estão vendo seus filhos morrerem e que até poucos dias continuavam fazendo esse discurso irresponsável genocida de que as pessoas têm que desprezar a doença, de que isso é uma histeria, de que morrer todo mundo morre, que vão morrer os mais fracos. Essa visão, gente, isso é uma coisa tão grave que isso se assemelha ao discurso que era feito que era feito na Alemanha nazista. É uma espécie de um discurso meio darwiniano de seleção natural da espécie. Que vão perder a vida os mais fracos, que vão perder a vida os mais velhos, que vão perder a vida os que têm comorbidade. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande asneira. Isso é uma grande hipocrisia. e eu digo mais para vocês, eu digo mais para vocês, essa gente é tão hipócrita e tão cínica, que se nós formos ver, a maioria das pessoas que tentam, a maioria das pessoas que fazem, que furam a fila, são mais de 6 mil de casos, são mais de 6 mil casos de furam a fila no Brasil. essas pessoas que furam a fila, no geral, são apoiadoras do Bolsonaro, no geral, são pessoas que faziam discurso contra a vacina, gente. Vocês podem escrever o que eu estou dizendo? A maioria dessas pessoas que estão aí furando a fila, são pessoas que até ontem e ontem estavam fazendo discurso, dizendo que a vacina não servia para nada. Estavam até ontem e ontem fazendo discurso contra o álcool gel, contra o uso de máscara, contra o isolamento social e quando surge a vacina, eles são os primeiros a quererem garantir a vacina para eles e para os seus familiares. Eu já li muitas notícias, muitas notícias no Brasil, muitas notícias do escuro a fila, eu não enxerguei uma notícia, uma notícia que apontasse alguém da esquerda, que apontasse alguém do campo popular, que apontasse alguém que votou no Bolsonaro, votou no Haddad envolvido em esquema de fura-fila. eu não vi ninguém, pode até ter, deve ter, deve ter, mas eu não vi, eu não vi, no geral o que eu vejo é o cinismo, é a hipocrisia, são os apoiadores do Bolsonaro, aqueles que diziam que a doença era uma gripezinha, era um resfriadinho, são esses que eu vejo todos os dias, tentando furar a fila, agora, agora, o que que eles querem? Querem que as empresas privadas, as grandes empresas do Brasil possam comprar vacina, sou totalmente contra, ah, mas eles vão doar 50% das vacinas pro SUS, gente, eles têm dinheiro pra comprar todas as vacinas que o Brasil precisa, o problema deles não é dinheiro, o que eles querem é poder furar a fila, o que eles querem é poder ter vacina que eles vão dar pra que eles quiserem, o que eles querem é poder vacinar fora da fila, e isso é um absurdo, nós não podemos ter no Brasil um cidadão da primeira classe, um cidadão da segunda classe, uma família que pode se vacinar porque tem dinheiro, e a outra que não pode se vacinar porque está na fila do SUS, é inaceitável um negócio desses, gente, não é possível, o trabalhador, a trabalhadora que vai de ônibus todos os dias, esse que não tem como não trabalhar, não vai se vacinar, o bacana, filhinho de papai que vai de Mercedes, fazendo conta que está fazendo home office, mas vai na academia, detalhezinho de Mercedes, esse vai se vacinar, pra esse vai ter dinheiro pra vacina, e pro trabalhador e a trabalhadora não vai ter, eu não acho justo, não acho justo, não acho correto, e vou me pronunciar contra, contra, sou a favor de fila única, sou a favor de fila única, acho uma vergonha, acho uma vergonha a atitude dos furafila, acho uma vergonha uma pessoa ter coragem de furar a fila e se vacinar antes daqueles que precisam, acho uma vergonha o governo Bolsonaro permitir que a vacina possa ser comprada por quem tem dinheiro, essa é a minha opinião, e você sabe que eu tenho opinião sobre as coisas, e eu não escondo a minha opinião, não escondo a minha opinião, por gentileza, dê um superchat, coloque um superchat, se inscreva aí no grupo do canal, vamos fortalecer aí a nossa rede, gente, vamos dar um superchat, vamos fortalecer a rede, vamos fazer mais jornalismo, vamos fazer mais mídia independente, né, ou vocês acham que vocês vão ouvir na Globo, vocês vão ouvir na Rádio Gaúcha, as coisas que vocês ouvem aqui, ou vocês acham que essa reflexão que a gente faz juntos para trazer argumentos, para trazer informação, para as pessoas poderem fazer um debate na sociedade, vocês vão ver aonde? Na Rádio Gaúcha, na Jovem Pan, na Globo, na Record, na Band, não vão, por isso que nós temos que fortalecer a nossa rede, dê um like aí, clique aí no sininho, se inscreva no canal, integre a rede da resistência, venha fazer parte dessa trincheira, e quero falar também sobre a história da mansão, gente, quero falar sobre a história da mansão, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, essa história da mansão é um deboche, essa história da mansão é um deboche, porque, gente, cá para nós, vamos imaginar que o cara nem fosse filho do Bolsonaro, que o cara nem fosse senador, o povo passando fome, nossa, é auxílio emergencial, todo mundo nervoso, todo mundo preocupado, todo mundo desesperado, as pessoas perdendo o jeito da família, o cara vai lá comprar uma mansão de seis milhões de reais, o imóvel mais caro à venda em Brasília, mas eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu estou falando do filho do presidente da república, eu estou falando de um senador da república, eu estou falando de uma pessoa que está até o pescoço sendo investigada por todo tipo de irregularidade, eu estou falando sobre uma pessoa que está no centro de uma investigação que envolve milhões de reais, que envolve o Queiroz, que envolve o capitão Adriano, que envolve a Micheque Bolsonaro, que envolve a lei de Micheque, que envolve relação com as milícias, que envolve relação com o crime organizado, no meio da pandemia, Alessandro, no meio da pandemia, Alessandro, muito obrigado, de onde que você está mandando esse super estica, Alessandro, de onde você está mandando esse super estica, eu vi que é euros aí, aí no meio de tudo isso, gente, o cara vai lá e compra uma mansão, dá 2 milhões e 870 mil, 2 milhões e 70 mil reais, Rosa Virgínia, Bolsonaro, correu para vacinar sua mãe, saudação do Recife, obrigado Rosa Virgínia, obrigado Rosa Virgínia, o povo está chegando aí, o povo começou a chegar aí com seus super chats, dando destaque para os seus comentários, Rosa Virgínia, bolsonero, correu para vacinar sua mãe, fora Bolsonaro, saudação do Recife do Brasil, obrigado Rosa Virgínia, é isso aí, gente, Alessandra está na Itália, obrigado Alessandra, direto da Itália, aí gente, o cara vai lá comprar uma mansão, o cara era, o cara é senador, senador ganha a mesma coisa que o deputado, senador ganha a mesma coisa que o deputado, o cara tinha uma franquia da Copenhague que todo mundo sabe que o Flamengo e o Copenhague, se tudo o que não, tudo o que não, tudo o que não era, era uma loja de chocolate, pode ser qualquer coisa, aquilo lá, menos uma loja de chocolate, menos uma loja de chocolate, aí o cara dá 2 milhões 850 mil na bucha, na tampa, 2 milhões 850 mil, aí consegue um financiamento, aí o cara consegue um financiamento no BRB de mais de 3 milhões, de mais de 3 milhões, juro de 3.75 ao ano, 3.75 ao ano, 30 anos, 30 anos de financiamento, a prestação, 21 mil, 21 mil por mês, vai ser o valor da prestação, bom, 3.75 é um juro baixíssimo lá, mas 21 mil por mês só de prestação, para manter uma casa como essa, tu gasta no mínimo mais uns 10 mil por mês, são 30 mil por mês, o cara para pagar 21 mil de prestação, gastar mais 10 mil para manter uma casa com segurança, com não sei o que, com câmara, não sei quantas piscinas, sauna, quadra disso, quadra daquilo, o cara para poder gastar 30 mil por mês só de prestação e para manter a casa, tem que ganhar quanto por mês, tem que ganhar quanto por mês? eu vi isso, eu vi o, 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 a mulher é dentista, a mulher é dentista, gente, isso é um deboche, da arquitetura, isso é uma, isso é dar um tapa na cara da população, isso é dar um tapa na cara das pessoas, na minha opinião, respeito quem pensa é diferente, nós precisamos sim, as autoridades precisam sim investigar isso, gente, precisam investigar isso, não é possível, não é possível que o cara no meio de uma pandemia, no meio de tudo que está acontecendo no Brasil, o cara vá lá debochar da nossa cara e comprou um palácio, como se ele não tivesse dado explicação para ninguém, como se tudo que está acontecendo, como se todas as investigações, agora pediu proteção para o GSI, pediu para o gabinete de segurança adicional da proteção para a casa dele, que ele comprou para que ninguém possa chegar perto, para que ninguém possa chegar perto, o cara investigado até o pescoço e consegue aprovar o financiamento, o cara cheio de denúncia, de lavagem de dinheiro e conseguiu aprovar o financiamento, com que garantia, conseguiu aprovar o financiamento de 3,75 ao ano, ao ano, esse dinheiro quase de graça, mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, você pagar 21 mil reais por mês só de prestação do BRB, 120 mil de Viagra, eu vou atrás dessa informação, Lucila, Lucila está dizendo que o Ministério da Saúde gastou 120 mil em Viagra, 120 mil em Viagra, eu vou atrás dessa informação, vou atrás, para eles poderem repercutir, estão dizendo que tem uma outra casa na mesma rua com 9 milhões, aí parece que o cara, parece que o cara que vendeu a mansão, vendeu esse palácio aí para o Bolsonaro, o cara está envolvido aí num esquema de uma negociação do Senac, de não sei quantos milhões, o cara tem o pescoço, agora não adianta, os bolsonaristas ficam bravos, ficam irritados, começam a nos ofender, começam a nos agredir, como se nós tivéssemos culpa, gente, a Nara Jucato está dizendo que, pelo amor de Deus, a culpa é nossa, a culpa é nossa, eu vou atrás da história do Viagra, vou fazer um análise depois só sobre isso, a culpa não é nossa, e nós temos que denunciar, nós temos que divulgar, porque essa gente que votou no Bolsonaro, essa gente que chamou Bolsonaro de mito, essa gente tem também a sua digital, essa gente tem a sua digital, Silvia, ira assim, quem votou no Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro, essa era, tem responsabilidade também, eu vou ver aqui na CNN, a história do Viagra, se é verdadeiro ou não, tem muita gente falando, vamos olhar se é verdade ou não, e isso é da CNN, isso é da CNN, a construtoria vê tempestade perfeita para o Brasil, São Paulo começa a vacinar entre 77 e 79 anos Bahia prorroga toque de recolher até 1º de abril tornozeleira usada por Flor Delis ficou desligada botaram uma tornozeleira na Flor Delis mas ela ficou desligada lotação das UTIs fará com que médicos decidam o futuro dos pacientes tá dizendo aqui que o médico terá que decidir quem terá atendimento ou não fake news tá aqui gente Felipe Andreoli cai em fake news eu acho que essa história do Viagra pode ser fake news gente Felipe Andreoli cai em fake news sobre gasto em ministro Bolsonaro com Viagra Paulo Guedes gastou 120 mil em Viagra é fake news parece que essa aí é fake news vamos cuidar pra nós não cair bom dia Rosiane Nogueira faça live sobre estratégia de comunicação com Leonardo Estopa e Thiago dos Reis vou fazer vou fazer já combinei com Estopa já combinei com Estopa nós vamos fazer uma live logo logo bom meus companheiros e companheiras vamos tocar o dia temos muita coisa pela frente hoje um grande abraço a vocês quem ainda não está inscrito se inscreva quem ainda quem ainda não integra o grupo do canal ainda dá tempo aí está o link quem ainda não mandou o superchat mande o superchat quem quer participar é só mandar sua mensagem um forte abraço pessoal tamo junto hasta la vista fui